Música Estamos a oito jornadas do fim do campeonato e vamos conversar com os nossos adeptos sobre a importância dos próximos jogos para o Tombella. Porquê que é importante para o Tombella vencer? É importante porque só para se aproximar dos concorrentes diretos para a manutenção do campeonato. Os competidores diretos têm que se ganhar, senão não se consegue somar os pontos que são necessários e ultrapassar na qualificação os que estão à frente. Estamos a poucas jornadas do final, temos de ganhar sempre até o fim. Música Conta-nos lá, porquê que estás aqui hoje? Porque eu gosto muito do Tombella, porque eu vim de Setúbal a propósito. Ela é uma fanática desde os quatro anos, que é do Tombella, e então era um desejo vir conhecer o Tombella. E viemos cá na quarta-feira, assistimos ao treino, não foi? Ofereceram-nos os bilhetes, autografaram a camisola e é um sonho de tornar de realidade. O Tombella é o mais de todos. Queres deixar uma mensagem de motivação para o clube ao fim? Realidade ao fim. Vai, Tombella, sabes que vais ganhar. Ganhem, 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 deem tudo em campo, o que é a única forma que teremos de lutar, de conseguir ficar na primeira divisão. Vamos, Tombella, os adeptos estão com a equipa e força, Tombella, até ao fim. E terminamos com esta mensagem de energia positiva para o clube. E tal como os nossos adeptos disseram e muito bem, acreditamos até ao fim. Tombella! 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 Tombella!